Música Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, sonador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate E hoje para a nossa videoaula, o Dr. Cássio Shalom O Cássio é da cidade de Oswaldo Cruz e é de Presidente Prudente Possível da região, vá lá conhecer Vem conhecer o Metro Caveira de perto Hoje nós vamos falar sobre arma de fogo e faca Duas armas aí distintas, mas que tem em comum o potencial de fazer um grande estrago aí na vítima Vamos entender melhor alguns conceitos sobre como se defender Quando você se depara com uma situação onde o inimigo encosta a arma de fogo em você E quando ele encosta a faca em você Você que acompanha o nosso canal há tempo sabe que eu sou um pouco resistente Em colocar vídeos aí sobre técnicas de arma, de faca Pelo risco que se envolve no dia a dia Mas devido a muitas coisas que eu ando vendo na internet Acho que esse vídeo precisa ser feito para vocês Para a gente discutir algumas coisas reais e algumas fantasias Vamos lá O intuito desse vídeo não é mostrar várias defesas diferentes Mas sim você entender alguns conceitos Para que você possa aplicar depois a defesa que você está treinando São duas armas que tem grande potencial ofensivo Porém elas trabalham de formas diferentes A vantagem da arma de fogo é óbvio É distância e a faca é estar perto Então são armas aí antagônicas A arma de fogo se eu estiver sendo ameaçado e precisar reagir Eu busco estar mais próximo possível da arma de fogo Para poder aplicar a defesa É muito difícil eu me defender a 2, 3 metros de distância Já pelo contrário Já com uma faca Eu quero manter o máximo de distância Se eu tenho um inimigo que tem uma faca Eu quero que a 2, 3 metros Quero correr para o outro lado Fugir dele Não quero deixá-lo chegar próximo Por aí já você entende alguns conceitos De distância envolvendo armas Uma coisa importante agora Segura lá cá Se a faca é arma É o seguinte Vou mais pra cá um pouquinho Quando o inimigo tem uma arma de fogo Ele encosta em você O que a gente recomenda Que você faça a defesa buscando a arma de fogo E não o braço do inimigo A nossa recomendação é que você não tente, por exemplo Tirar e tomar a arma de lá E volta A recomendação então nossa é não Pegue no braço para depois desarmar Lembre-se A grande ameaça aqui É a arma de fogo Então quando eu ponho a mão no braço O tempo dele puxar o gatilho é muito rápido Então quando eu ponho a mão no braço E empurro ele pode virar a arma Para mim Vamos chegar mais próximo Quando eu ponho a mão no braço Ele vira a arma para mim Estou dentro da linha de fogo novamente Da linha de tiro E vou tomar o disparo Já quando é uma faca Desculpa, volta lá cá As com a arma Então qual a recomendação Ao invés de pegar no braço Da pessoa Eu seguro diretamente na arma Na arma Por que na arma? Primeiro Aponta o nome em Cássio Ele não consegue voltar essa arma para mim Segundo Eu consigo criar uma pane na arma O primeiro disparo vai sair? Eu sempre acredito que sim Vai ocorrer o primeiro disparo Mas se eu segurar com firmeza No ferrolho da arma E aí vai surgir muito questionamento Ah não vai queimar minha mão Não vai beliscar Isso é uma coisa que eu vou gravar um outro vídeo falando Desmistificando algumas coisas Eu mesmo no stand de tiro Já pratiquei com 0.40, 9mm Revolver, pistola E faço normalmente Sem nenhum dano Mas eu vou fazer um vídeo ainda futuro para vocês Agora sim eu posso partir para cima dele batendo Ele aponta uma arma para mim Tirei lá Bum Para cima dele Claro que essa técnica Envolve uma série de fatores Que precisam ser estudados e treinados Dos quais eu não vou me aprofundar hoje Hoje eu quero que você entenda É arma de fogo Evita pegar no braço Para depois pegar na arma Tente buscar direto a arma Dependendo da posição Você vai ficar impossibilitado mesmo De pegar diretamente na arma Um exemplo A arma está aqui na minha cintura Aqui atrás Atrás, Cássio Não tem como eu pegar na arma aqui Óbvio Mas eu vou travar a arma no meu corpo Aponta a arma para mim Ele não consegue Enquanto eu bato Ok? Vamos falar um pouco sobre a faca agora A faca já é o contrário Como eu disse São armas com defesas antagônicas Qual o problema da faca? Eu não posso ir diretamente na faca Por motivos óbvios Segurei na lâmina Acabou Já me cortei Eu vou soltar Ou ele vai brigar pela arma Ele vai puxar Já me cortou Eu soltei Agora sim A faca Eu preciso buscar o braço dele O punho dele Porque não tem um problema Aponta a faca para mim A faca apontou para mim Mas eu mantive distância Aí eu vou aplicar o ataque A torção A tomada da faca Né? Então é realmente importante Você entender isso Eu vejo Eu me preocupo muito Porque eu tenho visto Muitos vídeos assim Inscritos no nosso canal Que deixa vídeo aqui para a gente Assim O cara pega na faca Né? Ele alega o seguinte Que pega na parte Onde não tem corte Onde não tem o fio da navalha Aqui ó Segura aqui Aí faz a torção O cara toma Pessoal Esqueça Não vá pegar diretamente na lâmina Porque é pedir para cortar E na hora que ele cortar Sua mão Você vai se encolher E vai tomar um golpe fatal Busque A Mão do inimigo O punho dele Tenha esse controle Mas também Não adianta ficar fazendo Um cabo de guerra eterno Que ele te dá um soco Com a outra mão Ele briga Ele é mais forte Ele te arranca a faca do braço Conceitos De tirar Bater simultaneamente Que nós já abordamos Aqui no canal E vamos abordar futuramente Em outros vídeos aí Envolvendo faca e arma de fogo Então Resumindo para você em casa Esse vídeo é para te trazer Conceitos Fundamentais Que parecem simples E óbvios Mas Você não vai acreditar O quanto de gente Tem treinado Ao contrário Tem segurado o braço E deixado a arma de fogo solta Tem segurado a faca Deixando ele aí Livre para se movimentar Então entenda Arma de fogo e faca São armas Extremamente contundentes Porém A forma de atuação E de defesa É antagônica Arma de fogo Eu quero estar mais próxima E quando eu me defendo Eu seguro na arma Faca Eu quero estar o mais longe Possível para correr Mas quando ele estiver próximo Eu seguro no braço E não na lambra E aí Gostou desse vídeo? Tirei algumas dúvidas Deixe seu comentário aqui Se você gostou desse vídeo Se você quer ver novos vídeos Aulas sobre defesa De arma de fogo Sobre faca Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E vencer Caveira Oesto O Milky Oh O 갔ó O O Transcrição e Legendas Pedro Negri